Pessoal, mais um dia de feira aqui, nosso segundo dia de feira do empreendedor, os portões acabando de abrir. Hoje eu vim com a patroa, em busca de conhecimento na área de finanças, na área de mercado, negócios. A feira está abrindo os portões aqui dos estandes, acabando de abrir pessoal. Saímos de uma palestra e estou mostrando para vocês a abertura dos portões aqui, ó. Nunca deu uma pautinha aqui, mas não deu tempo de eu fazer mudança. Olha aí, ó. Olha, Débora, dá o feedback. Olá, tudo bem? Vamos começar aqui com ele, você vai conversar com ele que ele é suíço. Então, grava aqui, ó, enquanto eu dou a entrevista. Olha aí, pessoal, já fui parado aqui pela Mirante, aqui, ó. Vou dar uma... fazer uma entrevista aqui, já, já. Vamos lá. Olá. Você vem fazer negócio, você vem registrar, você vem fazer o quê? Dois negócios. Aprender, melhorar o nosso negócio, o nosso business. E filmar também, que nós temos um canal no YouTube, a do Empreendedor. Quem estiver acompanhando a gente pode se inscrever no nosso canal. E buscar experiência, vivência, network, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais o nosso negócio, que é a Paraíso das Ações, no bairro Parque Vitória, aqui no São Luís. Ah, é? Você tem um bom espaço para se fazer negócio? Sem dúvida. Negócio, buscar experiência, conhecer pessoas, que a gente possa estar crescendo o nosso negócio também, trazendo experiência dentro para a nossa cidade. Ok, qual o seu nome? Eduardo. E o Eduardo? Bojera. Eduardo Bojera. Qual a profissão? Eu sou funcionário público e empreendedor também. Ah, é? Qual o seu nome? É, nosso nome é Pet Shopping. Ah, é. Tem opções boas daqui para fechar? Na verdade, eu não vi. Eu já vi ontem, no primeiro dia, na abertura. Porém, em questão de fechar negócio, não foi sintuito, até porque eu não achei ainda nada que a gente possa agregar para o nosso negócio. Mas tem a questão dos bancos, que você queira buscar o financiamento. Eu já vi, a gente está buscando essa opção de buscar o financiamento. Pessoas que talvez algum negócio que a gente possa levar futuramente para dentro do nosso negócio, a gente possa estar aumentando o nosso leque de opção dentro do nosso comércio. Mas ainda não achei nenhuma opção ainda de levar negócio. Ok, obrigado. Obrigado. O que é que ela te perguntou? Pessoal, é, estava aqui com a TV Mirante. Espero que passe, que nosso canal possa se propagar. E a patroa perguntou aqui o que foi perguntado. Sobre a feira, sobre o que a gente pode levar para o nosso negócio. O que é que eu vim buscar na feira. E já mostrei para vocês, já disse. Talvez para o mercado pet, não tenha nada que a gente possa levar para o momento. A gente talvez ia buscar, é, questão do financiamento, o banco, buscar as modalidades de financiamento. É, buscar o curso, o treinamento, como a gente vê agora, às 16 horas começa o curso na área de finanças. E depois do curso, depois da palestra, eu vou, é, voltar a gravar mais para vocês ao longo do dia, na feira aqui, pessoal. O que eu queria fazer? Acabei parando um pouquinho. Mas daqui, ó, alguns instantes. Já mostrei ontem. Patroa aqui. Em breve, a gente traz mais conteúdo, foto, acompanha o nosso Instagram, que a gente vai estar lá. Siga o nosso Instagram. Nós vamos estar trazendo opções lá, fotos, comentários, vídeos, no nosso segundo dia de feira. Tchau. Tchau.